O carnaval está chegando para a alegria de muita gente, inclusive os pequenos, não é? Mas no meio da folia, os adultos precisam proteger as crianças e adolescentes. Por isso, uma campanha do governo quer prevenir e combater violações contra os mais jovens durante a festa popular. E para falar sobre os cuidados nesse período, a Voz do Brasil recebeu o Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Cláudio Augusto Vieira da Silva. Vamos conferir aí um trecho da entrevista. A campanha vai anunciar o bloco de carnaval Disque 100. Quais denúncias que podem ser feitas pelo Disque 100 em relação às crianças e adolescentes? Isso, o Disque 100 já é um instrumento dos direitos humanos no Brasil e ele está espalhado por todo o território nacional e qualquer pessoa, de qualquer lugar, em qualquer situação, ela pode fazer qualquer denúncia sobre situações, identificou que tem uma criança, um adolescente, numa situação de perigo, pode fazer essa denúncia. A denúncia é anônima e a ligação é gratuita. E o Disque 100 atende também pelo WhatsApp, não é mesmo? Também atende pelo WhatsApp, tem toda essa facilitação. É um serviço, como disse, já consignado em todo o país, muito utilizado pela população. E, lamentavelmente, através do Disque 100, a gente fica sabendo que as maiores denúncias de violação de direitos são de crianças e adolescentes, em todos os anos. E nesse período de grandes eventos, como o Carnaval agora, essa realidade se repete. E qual o número desse WhatsApp, secretário? É o mesmo número. É o mesmo número? É o mesmo número. Tá ótimo. Secretário, quais são as dicas que o senhor pode dar aos pais que vão pular o Carnaval com os filhos? Então, isso é muito importante. Primeiro, evidentemente, não perder seus filhos e filhas de vista. É muito importante estar atento. São grandes aglomerações, que a gente sabe que acontecem nas cidades brasileiras. Agora, uma dica bem simples é você identificar seu filho ou sua filha com uma fitinha, com um telefone, com algo que, se ocorrer, que a criança se desprenda do seu pai ou da sua mãe, que ele possa ser identificado e ali ele possa ser socorrido por alguém. Nesses locais de grandes aglomerações, também, há os espaços de proteção e onde você pode buscar essas informações a respeito do sumiço dessa criança ou desse adolescente. Quais são os tipos mais recorrentes de violações contra crianças e adolescentes durante o feriado? Olha, principalmente o abuso e a violência sexual, o trabalho infantil e a negligência, que é o abandono de crianças e adolescentes. É bom termos sempre em mente, não é normal que crianças e adolescentes estejam em locais envolvidos com situações que coloquem em risco a sua vida. Então, trabalho infantil, envolvimento de adolescentes e crianças com aglomerações onde a bebida alcoólica esteja ocorrendo sem o mínimo de segurança para ela, são todas situações em que você olhando, você percebe ali que há algo que pode estar acontecendo errado. E você, então, tem ou o DISC-100, ou o Conselho Tutelar Local, todos os municípios do Brasil têm Conselho Tutelar, ou os profissionais de segurança que estão nessas festas.